Fala Vaz. Fala, vamos produzir. Qual é o rolê de hoje? Vamos produzir, né mestre? São funções diferentes. Agora eu me perdi, agora eu vou pra lá. Vamos, vamos, vamos. Agora é reto, nega. Vamos embora. Chegando no Estúdio Cap, baita produção Igor Vaz na veia. Vamos embora? Salve rapaziada, estamos chegando no Estúdio Cap. Muita novidade. Vou fazer os arranjos do meu show hoje acompanhando o vlog. Música Fala gente, chegamos a casa. É isso aí, dá uma olhada lá. Música 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 Canta essa junto comigo Meu amor, deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor, não há mal nem o gostar Assim Ó meu bem, ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor, meu amor Seja a te fingir E eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Esse cara é foda Não tô nem aí Já era Não tô nem aqui Porque dizem eu Esquece E viver pra isso Pode me abraçar sem medo Fala dona Pode botar tua mão na minha Meu amor, meu amor Meu amor, deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor, não há mal nem o gostar Aqui Aqui Oh meu bem, oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor, meu amor Maria 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 Criança de mil mulheres Quando eu te vi naquela vista, você foi a maia Então chega mais, porque eu quero ver você, me diz como é que faz Tira tudo que eu te faço, do que sou capaz, é assim que se faz, é assim que se faz Então chega mais, porque eu quero ver você, me diz como é que faz Tira tudo que eu te faço, do que sou capaz, é assim que se faz, vem com o Igor Vaz Um minuto pra falar, é o que peço pra você, deixa tudo ir pra cá, você não vai Então chega mais, porque eu quero ver você, me diz como é que faz Tira tudo que eu te faço, do que sou capaz, é assim que se faz, é assim que se faz Essa vida é uma coisa que eu vou dizer, porque quando ela passa, todos querem ver Tudo jeito que ela tá chegando, tá louco, tá louco, tá louco Percebeu que eu tava ruim, ela sentiu no ar, me deu meio que um sorriso pra me provocar Me liguei que ela é difícil, deu pra perceber, perceber, ai meu Deus Olha como ela segue, se ela só quis julgar, se você brincar com o Igor ele vai te pegar Olha a roupa dela, velho, pra chamar a atenção, tudo agora que cai, caiu na minha mão Como ela mexe, quero te deixar louco, quero ver o que você esconde embaixo da mão Olha como ela segue, pra me enlouquecer, chega mais pra cá que eu vou corresponder Um minuto pra falar, é o que peço pra você, deixa tudo ir pra cá, você não vai Não chega mais, porque eu quero pra você, mas como é que faz Tira tudo que eu te faço, do que sou capaz, é assim que se faz, assim que se faz Vem com o Igor mais, é assim, vem com o Igor mais É assim, vem com o Igor mais É assim, vem com o Igor mais